Música Sem onde morar, José decide ir à rua onde juntou-se a outros cinco homens neste casebre. É aqui que constituiu sua nova família. Durante a conversa com a equipa da TV Sucesso, José não quis mostrar a sua cara e cedeu a entrevista nestas condições. O jovem de 30 anos de idade diz ter namorada com quem tem uma filha e que atualmente seu maior desejo é ter emprego para sustentar sua família. Meu irmão, eu estou aqui há dois anos, vivendo aqui. A minha história, porque a minha avó, eu, fiquei já a ver com o meu primo. O meu primo vindo ao terreno. Fui na África do Sul, depois ficou lá. Fiquei sem nenhuma casa para viver. Eu penso que alguém que tem uma boa vontade, uma boa bondade, possa me dar um emprego, porque eu tenho força para trabalhar. Mas por enquanto, ainda não tenho emprego. Mas eu quero que alguém me dê uma coisa para ganhar pão, para sustentar minha família. Porque hoje eu tenho uma esposa, uma filha também. José e seus companheiros vivem de pequenas atividades, como a lavagem de carros na via pública. Aqui estou a ver com cinco amigos meus. Estou a ver com eles. E o trabalho que estou a fazer, por enquanto, só lavo carros. José conta que quando não tem o que comer, recora aos contetores de lixo e de onde busca algo para o consumo. Compre comida, às vezes não compro, vou andar no contetor. José e seus companheiros moram num espaço potencialmente turístico, onde poderia servir para albergar gente, sobretudo no verão. Mas devido a estas ruínas, este local torna-se inacomodável. Eu agradeço a TV Sucesso por ter vindo aqui, conversar comigo, conosco. Obrigado.